o episódio de hoje é para falar sobre o catarse todo mês eu faço todo final de mês eu faço sobre o que está encerrando no mês seguinte né os financiamentos coletivos estão encerrando no mês seguinte mas como eu viajei em julho então eu deixei algumas semanas ou seja vai agora a primeira semana de agosto o que está encerrando em agosto e no finalzinho de agosto vou fazer o ano novo sobre setembro já para ajustar a agenda certinha bem separei várias coisas separei como sempre literatura jogos e quadrinhos principalmente e para quem não conhece catarse é uma plataforma de financiamento coletivo é uma plataforma onde pessoas colocam seus projetos e recebem ajuda de outras como nós para que eles sejam publicados bem como eu falei estava viajando em julho e esse é o primeiro episódio que eu tô gravando depois que eu voltei de viagem e como ele vai ao ar logo no começo do mês vale a pena falar de uma coisa um tanto quanto inusitada eu tava viajando eu fui para a Bahia né para a Chapada Diamantina depois fui para o Piauí lá para a região de São Raimundo Nonato mas para fazer esse translado eu passei na feitudo de ônibus eu passei por Feira de Santana que acho que é uma das principais cidades que distribui ônibus nessa região do Nordeste e bem eu aconteceu a coisa inusitada que no meio do caminho lá já era meia-noite o ônibus era meia-noite pouco uma da manhã eu encontrei com uma pessoa na verdade essa pessoa me encontrou que veio falar comigo e foi bem divertido é o Edjael Brizeno ele é um ele é um ele assiste o canal ele fala leitor mas não ele é um espectador do canal não interage muito mas a gente como a gente trocou aqui os o WhatsApp começou a conversar e foi muito legal então eu quero dar um alô para o Edjael que eu conheci aqui nessa o canal nem é grande tem poucos vocês sabem tem poucas pessoas que que seguem em comparação a outros canais tem mais ou menos 40 50 visualizações por vídeo então não é muita gente encontrar alguém assim espalhado no Brasil tão longe de onde eu moro é bem legal então dá um oi para o Edjael e se ele tiver assistindo esse vídeo comenta nos comentários ou me manda um WhatsApp qualquer coisa assim para para saber mas enfim vamos para o Catarse aqui eu já falei plataforma de financiamento coletivo e tal e vamos começar com alguns livros eu começo com necroticum o V ele tem som de U em latim então necroticum histórias exumadas da Serpentarium editora e aqui essa Serpentarium editora tá querendo fazer uma coleção de vários livros de contos contos de horror nesse primeiro livro a gente tem quatro contos textos conhecidos né o Hoffman Gertrudes Le Fanu e são dois textos do Hoffman e textos de 1810 a 1908 ou seja eles são gratuitos né eles estão eles não tem mais direitos autorais e alguns desse tipo sem de uma homem de areia um dos mais conhecidos eu conheço bastante Hoffman porque eu cheguei a estudar numa das matérias de uma matéria de literatura que eu fiz quando estava na faculdade e ele tem uma ele é uma pessoa bastante influente nesse horror nessa fantasia do século 19 em que vem sendo o século 20 enfim esses quatro contos nesse livro daí da 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 editora Serpentarium tem dois dias para terminar do momento que eu tô gravando esse dia esse vídeo então dia 4 de agosto é o último dia para fazer a o apoio eles eles precisam de ajuda a meta 15 mil eles estão com 10 mil mas em um dia dá para fazer bombar isso e fazer o livro vir a público né ele ser ele ser publicado ou a parcela mais simples né recompensa mais simples o apoio inicial de 65 reais que vem o livro um marca páginas e o frete é grátis para o Brasil inteiro para ser entregue em outubro de 2022 para para baixo tem outras outros tipos de apoio continuando para Poeira e Sangue da editora Pup Cordel ela me conquistou eu tava vendo né selecionando que que vai que tá terminando que tem de livros interessantes e essa Poeira e Sangue vai contar uma história né do Diego Pinheiro sobre um menino sobrevivente uma santa feita de ouro e um velho matador aqui tem uma descrição bem legal vai se passar na no Nordeste no cangaço nordestino e aqui a gente tem essa um pouco mais desenvolvendo sobre a obra falando que o destino de um menino de um matador experiente e já cansado se cruza quando um bando de cangaceiros impiedosos chacina a vila de um homem magre atrás da santinha de ouro parece bem interessante a história lembra um pouco aquelas histórias de bem de mentores que acabam ficando com crianças a gente tem eu nem vou começar tem vários várias vários exemplos mas enfim agora num cenário nordestino no cenário do cangaço achei achei legal tem quatro dias para terminar meta flexível então isso vai sempre de qualquer forma dia 6 de agosto é o último dia para fazer o apoio com recompensa a partir de 42 reais com frete grátis para o Brasil inteiro e marca página também aqui deve ter o número de páginas se eu não me engano ele tem olha só 230 páginas e tem um design bem bem interessante na verdade o design do pulpe de cordel né do logo da a editora lembra a editora suma essa montagem que foi feita essa composição que foi feita com as letras bem a ideia é que se isso seja entregue em junho de 2022 provavelmente ele tá pronto tá assim que terminar o catarse já deve ser enviado continuando revista mistério retrô número 11 eu venho falando dela desde o início da desses vídeos que eu tô fazendo eu fui ver já faz dois anos que eu faço esses vídeos do catarse e a mistério retrô que é uma revista vimestral do tito prates sobre é contos de mistério contos de horror tem várias várias temáticas mas essencialmente é o mistério que leva o título da revista e esses vários contos são de pessoas vários autores independentes que enviam esses 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 contos e são selecionados para cada uma das revistas é bem interessante iniciativa eu sempre eu sempre comento porque é uma revista literária isso é a porta de entrada para tanto para nós como leitores quanto para nós como escritores quem tiver assistindo e for um escritor vale a pena ler a revista fazer o apoio mas também entrar em contato se você tiver algum conto para ser publicado bem até o dia 10 de agosto para fazer os apoios tá com quatro mil meta oito mil mas vamos tentar ajudar mesmo sendo sendo flexível como disse são 11 números que foram lançados 28 reais a revista uma revista bem bem barata com o frete já incluso então vale bastante a pena e dá para comprar tanto ela quanto as outras as outras edições que a gente tem que já foram lançados né os dois são vai fazer dois anos de lançamento já que ela é bimestral bem com junho de 2022 provavelmente vai ser entregue assim que for finalizado o catarse continuando para agora dos livros eu passo para os jogos no caso só peguei jogos de rpg o primeiro esse solari rpg da indivisível prez indivisível é uma editora independente uma editora pequenininha eu já falei várias vezes de vários produtos deles e esse chama atenção porque é um rpg que usa o sistema feito que é um sistema de dados que são tem aqui dá para ver são vem o sinal demais o sinal de menos ou nenhum sinal você joga eles e a soma deles com o que você tiver na ficha que vai indicar se você teve vitória ou não naquele desafio mas a ideia do solaria é que ele trabalha com essa temática de fora solar punk e é uma temática até completamente oposta ao punk porque vai trazer um cenário uma utopia e aqui a gente precisa administrar uma utopia basicamente é isso que o solaria propõe e é achei legal porque vai na contramão na verdade ele pega uma ideia completamente diferente do que a gente está acostumado com os cenários de rpg que estão sempre decadentes destruídos meta 8 mil 19 mil já conseguiu tem várias metas estendidas que foram batidas até o dia 6 de agosto pode fazer o apoio a partir de 28 reais você recebe o conjunto de dados mais 30 reais o pdf e a partir de 70 vocês recebem uma versão digital a versão física as metas estendidas e um grupo de telegram para ser para ser debatido para conversar inclusive para encontrar jogadores o frete ele não é cobrado aqui só quando for enviado em junho de 2023 então tem um tempinho para ser enviado tem inclusive o livro né para fazer o playtest gratuito para vocês conhecerem um pouco do cenário de qual que é a proposta dessa desse desse rpg agora bem só separei esse rpg o vídeo vai ser até talvez um pouco menor né tem poucas coisas porque bem agosto tem tá acabando em comparação com os outros os outros vídeos que eu faço mas partindo para quadrinhos vamos para lemonê do brão brão é um autor de renome internacional e lemonê é uma história que ele montou a partir de um golpe que ele levou é bem bizarra essa história depois vocês podem procurar pela internet mas nos últimos anos foi 2018 2019 eu não sei se ele conta mais ou menos aqui mas 2018 2019 um roteirista x ele entrou em contato com vários desenhistas no mundo inteiro vários do Brasil mas outros do mundo inteiro e ele tinha algumas credenciais ele ele sabia mentir para caramba e isso fez convencer várias pessoas a participar desse projeto bem no fim como eu disse é um gol era um golpe ele não pagou ninguém esse se estendeu ao longo de seis meses e artistas principalmente as artistas que estão trabalhando para o mercado internacional eles já são artistas profissionais eles dependem é o tempo que eles gastam fazendo cada página é o tempo que eles têm de ganhar o dinheiro dele sustento e como o projeto foi durou acho que eles foram seis meses seis meses trabalhando no projeto falso achando que ia ser publicado por uma grande editora europeia e depois se descobriu que não era era um golpe enfim o brão e outros artistas acredito mas o brão pegou todas as artes que ele tinha criado e recriou uma história ele fez ele roteirizou uma nova história a partir do que ele já tinha criado ignorando todos os tudo que ele tudo tinha sido passado para ele até porque agora lemone é uma história completa completamente dele o brão é conhecido pelo trabalho com erotismo então vocês vão ver uma arte bastante bastante bom pautada no erotismo mas ele tem um traço que vai ter também um pouco de um pouco de realismo com pessoas peladas basicamente lemone é ela inicia nessa confusão completa mas o brão é um autor muito que vale a pena seguir conhecer a sua a sua obra já falei de uma de uma revista que ele lançou aqui e tem várias outras para lançado aqui no brasil enfim conheçam conheço lemone entrem aqui ou vejam o vídeo vale a pena ele já bateu a meta era de 37 mil já conseguiu 44 mil até o dia 4 de agosto é possível fazer o apoio e as recompensas a partir de 15 você recebe o pdf a partir de 40 a versão impressa do a versão impressa da revista e já com frete adicional ao perceber pelos correios escolha resto do brasil e por 20 reais então inclusive o envio internacional é 100 reais e o envio nacional para o brasil inteiro é por 20 reais mas vocês podem retirar na ccxp também que vai ter esse ano espero que sim né espero que não tenha mais que a pandemia não piore o que venham outras pandemias mas para retirar lá na comic com então sem pagar o frete 40 reais é um preço bem bem legal para uma revista aqui de 64 páginas em preto e branco de um artista desse desse calibre é bem difícil que isso acontecer que isso aconteça bem entrega prevista para dezembro de 2022 seja na comic com seja pelos correios continuando para monstro um 4 do carlos felipe e cr figueiras bem esses dois autores eles fizeram uma história bem interessante em cinco partes para falar sobre bem um evento que ocorreu no final dos anos 80 um evento de uma festa em los angeles que deu tudo errado e cada uma das edições vai acompanhar uma pessoa dentro dessa festa e vai envolver questões de fantasia questões de horror inclusive com os os sete pecados capitais enfim eu já li a primeira e segunda edição monstro 1 e 2 já tem resenha no canal e agora tá lançando a 4 já indo para a quinta edição o projeto ele pode receber apoio até o dia 4 de agosto e a partir de 20 reais a versão 20 reais a versão digital 30 reais a versão digital das quatro das quatro revistas e 30 reais com opa 35 reais a cópia impressa com frete com frete já incluso então 35 reais uma revista de 20 acho que são 25 páginas de história 28 páginas deve ser 25 de história já falei sobre o nai eu gosto do do autor do desenho do autor e bem conheçam conheçam a obra vale a pena para ser entregue em setembro de dois mil e vinte e dois então já tá logo aí rodoviário ricardo rev essa história me chamou bastante atenção tanto porque eu gosto bastante de viajar como já comentei no começo do vídeo como um é um projeto bastante independente onde esse esse autor ele senta na rodoviário e começa a fazer várias a criar várias histórias a partir do que ele observa nesse local de movimento é um dos locais mais interessantes de uma cidade porque tudo passa por lá pessoas bem e vão embora principalmente cidades grandes e histórias acontecem e é isso que o ricardo rev está trazendo na sua na sua revista bem aqui ele fala poesia uma passagem só só de ida para memória tem dois dias também até o dia 4 de agosto é meta flexível já bateu então vai ser entregue de qualquer forma e aqui a partir de 10 reais vocês recebem a revista inclusive tem uma playlist rodoviária no youtube de dizer spotify para você escutar junto e a partir de 30 reais recebe a exemplar o exemplar impresso com frete de 8 pro brasil inteiro então 38 reais recebe a revista é uma revista que tem é do ricardo rev com o jefferson trindade um autor que já comentei já falei sobre alguns quadrinhos dele e enfim aqui é 48 páginas miolo em preto e branco capa colorida com entrega prevista para setembro de 2022 continuando para a bíblia bíblia gatólica e o livro pacão que é do caso ruas eu não tenho nem o que falar do caso ruas todo mundo já conhece esse autor de tirinhas e aqui ele está lançando esses dois livros então bem ele pega os dois personagens dele o gato e o cão e numa pegada de deuses como ele vem fazendo com com deus com adão que é uma outra linha de histórias que ele que ele publica e aqui ele traz essa ele reúne todos os preceitos da bíblia da religião do gato e da religião do cão conheçam vale a pena assistir os vídeos deles são bem engraçados aqui dia 8 de agosto é o último o livro e os quadrinhos né 8 de agosto é o último dia para receber apoio já bateu várias metas metas extras 35 reais para pegar a bíblia gatólica 35 para receber o livro do pacão 70 reais para receber as duas os dois livros com frete 18 ou seja 88 reais para ter os dois cada um tem 100 páginas mais ou menos 96 páginas aqui para entrega prevista em outubro de 2022 continuando para amante queiro do jefferson costa esse aqui ele já foi lançado pela para quem é assinante tal pela editora trem fantasma e bem eu já tenho um vídeo no canal vou deixar até o link para vocês conhecerem a mante queiro mas é uma história que vai se passar né vai explorar as mitologias dos povos originários então conheça um pouco o que que é a mante queiro vejam o vídeo vai falar principalmente aqui do povo tupi na região da Serra da Mantiqueira a meta é uma meta tudo ou nada de 25 mil reais conseguiu dezenove cento e sessenta e oito vale bastante a pena jefferson costa lilo parra são dois autores que também dispensam apresentações então vale a pena ir atrás porque é uma revista que vai sair até com um valor um pouco mais abaixo do que depois deve ser vendido pela pela Amazon pelo próprio site da trem fantasma bem aqui a gente tem meta até o dia 10 de agosto né para fazer o apoio e 55 reais vocês recebem a revista com o frete já incluso para outubro de 2022 as revistas já estão já estão prontas né eu já recebi já já fiz o vídeo aqui aqui pelo canal então coloco até no link para vocês conhecerem continuando para marino da sonhadora é canoeiro marino da sonhadora na verdade é uma coleção dessa canoa de tolda que vai ter várias histórias aqui seria a primeira de uma grande coletânea de histórias fechadas mas que vai trabalhar com questões de aventura no focado no rio rio são francisco essa primeira já me chamou atenção desde o início principalmente para essa viagem que estava marcada e agora eu finalmente conheci pelo menos um pedacinho do rio são francisco e isso aqui vai se passar mais na região da da fossa né entre entre o sergipe e alagoas enfim a revista ela recebe apoio até o dia 19 de agosto 30 mil meta flexível de 30 mil só conseguiu 33 mil mas 10 por cento muito pouco vamos ajudar essa meta a inflar mais ainda né se esse apoio inflar mais e chegar até bater esse valor que eles estão que eles estão pedindo que não é um valor não é um valor alto 20 reais para quem quer o nome dos outros agradecimentos a 30 reais para receber a a revista com frete o livro é o frete já está incluso então 30 reais os primeiros 40 as primeiras 40 pessoas então faltam só 8 para fazer esse apoio a partir de então passa a ser 35 40 e vai aí vai aumentando então entra em conheçam leiam sobre o projeto que tá tá apresentado aqui e o projeto que é muito maior não para só nessa revista embora essa história seja esteja completa né como eles apresentam aqui gostei inclusive a arte é bem legal na verdade ela remete a uma coisa mais mais clássica do de desenho dos anos os anos 80 90 aqui aqui do brasil enfim conheçam o projeto sempre falo para vocês conhecerem entrar no que eu tô apresentando setembro 2022 é para ser entregue postal volume 3 do j braga comunicações é o terceiro volume de encadernados enormes que a j braga tá trazendo dessa série postal de uma cidade de ladrões que tá fora cidade de ladrões assassinos de bandidos que tá fora do mapa nos Estados Unidos e aí várias coisas acontecem são calha massa de 200 páginas e que bem essa daqui essa edição reuniões edições 17 a 24 se não me engano o penúltimo da série são quatro volumes para encerrar essa essa história e eu vejo um monte de gente fala super bem eu me arrependi de não ter pego desde o início mas dá para comprar entrando na no site deles os outros volumes esse volume atual dia 24 de agosto com 75 reais vocês compram uma revista de 200 páginas colorida capa cartonada com frete de 23 98 reais para chegar em casa em novembro de 2022 agora vamos para no ar contos sombrios e golpes de golpes e assassinatos editor script trazendo uma coletânea de histórias que foi lançado em 2009 nos Estados Unidos e aí são histórias de crime então tem toda essa pegada no ar em preto e branco e tal vários autores conhecidos foi lançado pela dark horse e aqui a gente tem brazo azarello jack lanier edible baker chan phillips e muitos outros autores que todo mundo já conhece bem até o dia 25 de agosto meta flexível já bateu a meta de qualquer forma dá para comprar também pela amazon então se vocês comprar e comprarem pelo link da amazon que tá aqui é entre pelo site pelo link da amazon do canal e aí depois procurem por no ar vocês vão encontrar também mas pelo catarse vocês conseguem inclusive o frete grátis em algumas em alguns alguns tipos de apoio 69 reais com frete grátis e o bookplate aqui para setembro de 2022 agora já finalizando os últimos os últimos apoios é bret 2 da da rosa estúdios na verdade é junto com a editora saikã os autores estão trazendo a vida um projeto da década de 90 o primeiro volume de bret já já foi lançado já comentei aqui na no canal e agora segundo volume são histórias inéditas que não tinham sido desenhadas nos anos 90 então o traço do desenhista ele mudou bastante ele recebeu um upgrade de pelo menos 20 quase 30 anos que separa o primeiro o primeira as primeiras iniciativas para o o texto dessa 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 versão a ideia que sejam seis histórias seis revistas de 60 e poucas páginas e bem esse segundo volume embora cada edição de para ler de forma independente se história se passa no velho oeste uma pegada um pouco diferente de que a gente está acostumado com tex ou coisas assim meta flexível de 22 mil vai sair de qualquer forma mas 7 mil como eu disse é muito pouco também só 30 por tempo falta só cinco dias então vamos ajudar a essa a esse valor aumentar quem sabe até bater até o dia 7 de agosto pode fazer o apoio e o apoio a partir de 50 reais vocês recebem o segundo volume várias outras coisinhas card mini poster marca página tem 85 reais tem é inclusive o print da página do um print tem outras coisas e a partir de eu acho que é mais interessante na verdade 35 reais é a revista que é o que mais mais me interessa sempre vou mais não pelos penduricalhos mas pela revista em si com 45 reais vocês recebem revista em casa em outubro de 2022 inclusive se quiser comprar a primeira e a segunda edição 64 vocês têm os dois as duas histórias juntas esse segundo tem uma entrevista com carlos ambrosinho um autor que trabalha na bonelli então conheçam vale a pena a entrega para outubro de 2022 e eu estou fechando bela e bronco volumes 3 e 4 da editora saika também eu tô isso aqui eu vou falar mais uma vez lá no próximo no próximo vídeo né para vai encerrar só em setembro mas como é bonelli acabo falando sempre selecionando 8 de setembro termina bela e bronco é uma história que foi criada né uma série que foi criada pela série bonelli e meados dos anos 80 não fez sucesso porque era uma pegada completamente diferente do que os leitores conheciam trouxe para o brasil nos anos no início dos anos 90 pela editora globo também não fez sucesso ficou pela metade foram publicadas só oito edições e eu tô lendo atualmente volume 1 e 2 que chegou em casa no meio dessas dessas férias de julho então a vou tentar voltar para o final desse desse dessa semana subir o vídeo de bela e bronco mas eu ainda não lhe tudo ainda não ainda não gravei então talvez não saia essa semana ainda mas eu tô gostando bastante é uma interação bem legal que lembra uma mistura e lembra um pouco é uma como é é uma ação com toques de humor uma ação leve com toques de humor numa no cenário western um com dois protagonistas inusitados anos anos ainda mais para a época o indígena e uma e uma mulher não tinha mas que eu saiba não tinha antes nenhum protagonismo nesse desse desse tipo de personagem na editora bonelli e a interação entre eles é uma interação sensacional que não é uma interação romântica eles até tem alguns flats mas é uma interação de dois picaretas tentando eles são quase são quase vigilantes se fossem super heróis se a história se passasse atualmente me lembrou muito filmes como a aquele da tudo por uma esmeralda e outros nessa nessa pegada enfim 40 mil meta flexível 18 mil 712 essa os volumes 3 e 4 a outra encerra a série então vai ter vai ter bela e bronco completo aqui no brasil para dia 8 de setembro a partir 96 reais essa o combo do volume 3 e 4 mais 183 reais você tem a coleção completa se você não comprou os primeiros os primeiros volumes com frete aqui é um frete de 23 e aqui é um frete de 23 também 119 então vale a pena pelo menos conhecer vem o vídeo isso aqui é uma uma live na confraria bonelli mas vai ter meu vídeo também comentando sobre as primeiras edições e eu vou ficando por aqui eu fecho essa jornada do catarse agora do que tá encerrando em agosto e eu volto no final do mês para falar sobre os próximos encerramento plataforma do catarse vale a pena conhecer uma plataforma de financiamento coletivo e bem colocando para aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assine o canal se chama do preço do facebook me siga no instagram na rouba preço gáudio se vocês quiserem que onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas se vocês quiserem saber um pouco sobre as minhas viagens são coisas mais pontuais que eu vou fazendo tenho um outro instagram que eu tenho que é viagens do presto e aí fiz um relato bem legal quero transformar em livro aqueles relatos que escrevi bastante tem várias fotos foi um mês inteiro agradecer de novo o edjael porque para a gente ter conversado foi muito legal é conversar com ele e a gente vai a gente vai conversando também ao longo do ao longo do ano seja pelo whatsapp seja pelos próprios vídeos é isso eu vou ficando por aqui também acompanhe o fortaleza quântico que eu faço com o rafael sobre filmes séries quadrinhos a gente faz entrevistas episódios atemporais é um podcast que você encontra no Spotify Anchorage e o link da Amazon qualquer compra que a Amazon ajuda o canal mas esse é o episódio do catarse enfim já estou me enrolando todo o primeiro vídeo vocês têm que me desculpar a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos bons livros e bons jogos também